Então, gente, estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um Filosofia do Rock, eu e o Daniel Lins. O Daniel Lins é meu amigo há muito tempo, a primeira vez que eu vi o Daniel Lins foi em um congresso de dança no Rio de Janeiro. Eu me lembro que vendo ele falar assim, ele estava lendo um texto, eu chorava, chorava, era bom demais, não sei por que eu chorava tanto. Quer dizer, é porque as palavras eram muito fortes naquela época, assim, tudo me tocava tanto, ainda me toca, eu gosto muito de ouvir o Daniel falando, fiquei feliz, então, que ele aceitou o nosso convite para estar aqui hoje. Obrigada, Daniel. O Daniel, deixa eu apresentar o Daniel para vocês. O Daniel, olha, ele é filósofo, não é? Então, hoje é, aliás, um dia diferente, porque a gente não tem um músico aqui para conversar, temos o Daniel, que é filósofo. E o Daniel fez doutorado na França, fez formação em psicanálise, foi psicanalista há um tempo, professor da Federal do Ceará, professor em Paris também, escreveu muitos livros, mais ou menos uns 20, fez várias vezes aqueles cafés filosóficos da CPFL, fez comigo também, e publicou muitos livros, tem um que eu gosto demais, que é aquele do Lampião e as Mulheres, que acho uma das coisas... O Homem que Amava as Mulheres, que é um livro que usei bastante. E agora ele está escrevendo um livro, daí que veio esse convite para participar do Filosofia do Rock, está escrevendo um livro sobre o Bob Dylan. E hoje, então, a gente vai conversar sobre o Bob Dylan e as reflexões do Daniel sobre esse artista. E, antes de a gente começar a conversar, só queria estabelecer aqueles sinais de fumaça sobre o nosso encontro, que eu sempre faço no começo, que tem que fazer, porque tem sempre alguém que nunca veio para o Filosofia do Rock, embora tenha várias pessoas que eu reconheça que já vieram outras vezes. Quem é que nunca veio? Poderia levantar a mão, por favor? Tem um tanto de gente nova. Sejam bem-vindos. A gente está aqui desde abril. Sejam bem-vindos. Embora agora a gente já esteja se encaminhando para os finalmentes. Então, só o que eu queria contar para vocês é que esse projeto já está acontecendo desde o ano passado, de 2011. 2012 é o seu segundo ano. Ele foi um projeto que sempre teve como objetivo, continua tendo, abrir os olhos das pessoas em relação à filosofia. Muito essa ideia de que filosofia é uma coisa que a gente faz junto e que a gente pode fazer de um jeito diferente. E que a filosofia não é só a teoria da história, da filosofia, que a filosofia é uma prática de reflexão conjunta, desmistificatória, desconstrutiva, herege, perigosa, livre. E, em um certo contexto, acreditei e continuo acreditando que a filosofia tem muito a ver com esses temas não habituais, esses temas novos, esses temas que não são tratados no mundo, digamos, da formação, mas dessa formação acadêmica que lá pelas tantas enche o saco de todo mundo e que é muito legal também, mas, enfim, fica muito restrita, muito fechada mesmo. Então, colocar a capacidade, a potência da filosofia, dessa reflexão cuidadosa em contato com outros temas é um dos objetivos desse encontro. Nesse caso, o Roque, acho que tem tudo a ver com a energia de uma filosofia que a gente deseja, que não está pronta, mas que, a cada vez que a gente se reúne para pensar, se transforma em alguma coisa que pode fazer sentido para nós. Então, não está dado, não está explicado, não está pronto de jeito nenhum, a gente vai fazendo junto e vendo o que acontece. E hoje, então, a gente vai falar de Bob Dylan e Gilles Deleuze. O Daniel tem muita história para contar do Gilles Deleuze porque ele conviveu com Deleuze durante muitos anos, foram amigos. O Daniel sempre contou muita história legal dessa parada da vida dele com Deleuze lá na França. E acho que é uns dois, três anos que você está nessa pesquisa com o Bob Dylan, ou mais? Pega o seu microfone, já que a gente pode ir conversando. E aí... São três anos, eu acho. São três anos. Já faz tempo? Pois é. O amor faz uns 20, mas a pesquisa faz três. É, então. Então, Daniel, vamos começar falando, antes de a gente chegar no Bob Dylan e você contar para a gente toda a sua história. Conta para a gente, já que a gente está aqui com essa oportunidade de falar de filosofia também na contramão de certos contextos, assim meio, digamos, na direção inversa dos conservadorismos filosóficos, você podia falar também como você vê a filosofia e como você vê a conexão da filosofia com essa história do rock. Você é uma das poucas pessoas, enfim, que se dedica com cuidado a estudar filosofia, uma das pouquíssimas, embora hoje em dia não sejam tão poucos, não é tão raro, já tem gente fazendo tese, fazendo pesquisas bem interessantes nessa conexão entre filosofia e rock, mas como que é isso para você? Vamos começar conversando sobre isso? Vamos, sim. Primeiro, obrigado pelo convite, é sempre uma alegria estar com a Márcia e com vocês também. Obrigado pela presença de todos. É interessante porque a relação com o rock sempre me aproximou da filosofia, mas a relação é muito antiga, então a gente não tem essa consciência, e depois, quando a gente começa, gente, é isso mesmo, que loucura, aquelas coisas de Pink Floyd, o que é isso? E depois o Bob Dylan com essa lista de pensamento filosófico que já começa com a idade, 19, 20 anos, eu encontrei cada coisa. Então, deu um salto, e aí fui para a história da filosofia. Vamos ver como é o problema, como seria o problema do rock, na história da filosofia, por exemplo, no caso do Platão. E o que você encontra? Encontra já um Platão preocupadíssimo, num diálogo com Glauco, com a questão da música na cidade. Para que haja música na cidade, na polis, é preciso que haja um controle severo, porque, na hora em que eu novo, a música nova, aquela música que a gente não conhece, não sabe ainda o que é que é, na hora em que ela chega, não tem mais controle. É o furacão, é a destruição na cidade. Então, Platão começa a organizar toda uma máquina repressiva em nome do bem-estar da cidade e da proteção da cidade contra esse tipo de música. Qualquer referência aos anos 60 não é absolutamente, no Ocidente, nenhuma coincidência, porque, de qualquer maneira, de qualquer maneira, Platão sempre foi a filosofia do poder. Então, não seria diferente. Ao dizer que Platão sempre foi a filosofia do poder, eu seria até injusto se eu não dissesse que a filosofia, em geral, foi sempre a filosofia do poder. É tanto que o filósofo, em geral, quero dizer, é tanto que o filósofo, ele pode escrever sobre política e tudo isso, mas o filósofo sempre se reguarda de uma possível participação. É um pouco como a Suíça, é um pouco como o Vaticano, mas com muito mais nobreza, porque ele estuda, só faz isso na vida dele e é maravilhoso. Então, a música não é absolutamente algo de neutro. E, no caso do rock, é mais grave ainda porque o rock vai mexer com ideias, vai mexer com pensamento. Quando, no caso do Bob Dylan, ele começa com 19 anos, não tem nem 20 anos ainda, começa com um tipo de reflexão, dizendo, eu nunca entendi porque tem pessoas que sabem as coisas, tem pessoas que sabem exatamente o que elas vão fazer, tem pessoas que sabem tudo por antecipação, eu não sei nada e, às vezes, me deixa um pouco desesperado, diz o menino de 19 anos e 3 meses, fica desesperado, porque eu não consigo saber, eu quero todo dia o que eu sei, mas o que eu sei só pode servir para mim para saber outras coisas, poxa, mais filosofia contemporânea do que isso, mais Nietzscheana do que isso, me mata, não é? Porque, não é? E poderíamos, no caso do Bob Dylan, que é um exemplo dessas frases, não é? Terríveis, não é? Tem um ar, ele já está mais velhinho, não é? Ele já nasce velho, não é? Bob Dylan já nasce pensando, já começa a escrever um poema, assim, eu não sou, rase bichinho, rase bichinho e tudo isso, mas o poema de 6 anos, quando ele tinha 6 anos de idade, que é o dia das mães, nesse poema ele já termina, mamãe, é possível não amar uma mãe? Gente, Bob, o menino tinha 6 anos, eu tenho uma neta terrível que me fazia esse tipo de coisa, mas nunca isso, mamãe, é possível não amar uma mãe? Então, quer dizer, a relação filosofia e rock, eu acho que não é nem, na própria história do rock, é uma história recente, não é nem uma forçação de barra, é que o rock vai finalmente, não só com Bob Dylan, mas Bob Dylan foi muito importante, vai retirar das prateleiras mofadas das bibliotecas o poema que estava completamente exilado, o rock traz para a rua, o rock joga, tira esse terreno do esconderijo, tira essa poesia do mundo das aranhas e joga isso para um momento que praticamente ninguém esperaria, por que não esperaria? porque ao jogar, ao trazer a poesia, ao democratizar a poesia, a começar a fazer rock com filosofia e com poesia, mesmo porque é muito difícil imaginar uma filosofia que não trabalhe com a, entre aspas, não filosofia, o que seria Platão, da filosofia dele, se ele não tivesse a poesia, se ele não tivesse a lenda, se ele não tivesse a caverna, um filósofo sem filosofia, sem literatura, pode até ser um bom teólogo, mas dificilmente, pelo que a gente conhece da história da filosofia, toda a filosofia se alimenta da chamada não filosofia, essa não filosofia, entre aspas. Então, a força do rock com a filosofia, a relação é essa, é que não tem nada a provar, visto que, quando você pega, por exemplo, alguns textos das composições de Zappa, você pegou uns que os filósofos já trabalham, trabalham em universidades, Zappa era uma autodilata, não pode esquecer isso. Que o Pierre Bourlès, hoje, trabalhe e faça a regência das músicas do Zappa, já fez quando ele era vivo também, o Zappa que vai encontrar a filosofia a partir de quê? Do seu primeiro encontro, não físico, mas encontro intelectual com Varese. Quer dizer, são tantos os exemplos, você pega esses roqueiros, mas é incrível a formação que eles têm, é incrível. Primeiro, a maior parte sai da universidade. Segundo, leram tudo. Essa coisa de pensar que é só Bob Dylan que leu tudo, não é verdade. O pessoal do Pink Floyd lia dia e noite. A maior parte é formada, fez universidades. Então, esse fato de fazer universidade, e que vai ajudar muito, ao contrário do que se diz, o próprio Bob Dylan, Bob Dylan chega um momento onde diz, não, universidade é como museu, não serve para mim. Parou tudo. Aqui nada cresce. entretanto, esse é o jeito de Bob Dylan de multiplicar os seus próprios personagens dentro de si mesmo. Quando ele diz isso, aí você vai ler, dois anos depois, ele já está em Nova York, quando ele vai falar dessa universidade, ele vai mostrar como é que ele era rato de biblioteca, como é que ele ficava na universidade, entrando, procurando, subindo nas escadas para encontrar aqueles livros impossíveis e que é isso daí que vai dar a força toda para poder colocar essa poesia e essa filosofia nas suas próprias canções. Essa é a arapuca do Bob Dylan. É que, como ele tem mil existências, e como Bob Dylan é uma espécie de personagem, conceito, o que é isso, personagem, conceito? quer dizer que, a cada vez que Bob Dylan faz uma proposta de pensamento ou de opinião, essa opinião de Bob Dylan tem que, de repente, passar para um outro espaço, porque esse Bob Dylan já não é mais o Bob Dylan que falou isso. Ele tem todos os nomes da história, Bob Dylan, todos os nomes da história. Você pode encontrar, eu já encontrei 44 personagens, mas amigos íntimos de Bob Dylan encontraram 10, 12, sem fazer estudo, porque ele muda de uma maneira tão fantástica e justifica, inclusive, a mudança dele. Pois ele diz, num dia que eu encontrar uma verdade, eu me mato. Todo ser humano já morre quando encontra uma verdade. Ele nada mais fez que radicalizar aquilo que o ser humano sabe. Se ele encontrar a verdade, parou. Ele morreu. Não tem mais nada para fazer. Você morre afogado. A verdade é exatamente como uma buchada, se você exagerar na dose. Você vai morrer estoporado. Não tem mais verdade, não tem mais vida, não tem mais desejo, não tem mais tesão, não tem mais nada. O que move a gente é a busca. Agora, essa busca não é absolutamente uma espécie de neurose da repetição. e a força do Bob Dylan é isso. O tempo todo ele sai com uma tirada filosófica. Ele olha para um garoto que procurou um estudante de filosofia, segundo ano de filosofia, ele fazia, e procurou o Bob Dylan em tudo isso. E o Bob Dylan gostou do papo do menino, começou a conversar, é coisa muito rara, porque o Bob Dylan, a esse momento, o Bob Dylan já era velhinho, já tinha 24 anos, portanto, estava muito controlado já. Ele já estava, já era conhecido, 24 anos, 25 anos, e já estava um personagem, se torna um personagem muito importante e, sobretudo, famoso e, sobretudo, muito rico. Naquela época, era raro chegar a ganhar tanto com 25 anos. E o jovem vem e começa a conversar com o Bob Dylan, era um estudante da Áustria, e esse episódio acontece, olha o nomandismo da história. É um estudante austríaco, mas que essa relação com o Bob Dylan vai acontecer na Nova Zelândia. Houve um momento em que o Bob Dylan ia demais, na Nova Zelândia e na Austrália. E o jovem, então, diz o seguinte para o Bob Dylan, eu queria saber uma coisa. Aí o Bob Dylan já diz, olha, se é saber, não é comigo, porque, quando você diz saber, eu já pensei em 500 possibilidades do que é saber. Mas, vá, diga para mim o que você quer. E ele disse assim, eu tenho tudo. Eu sou filho de magnata. Nisso, o pessoal que produz, os produtores, manda um milhetezinho para o Bob Dylan e diz quem é o pai. Um dos homens mais milionários, talvez um dos maiores milionários da Áustria, naquele momento. Aí o Bob Dylan olha assim para ele, é um ator, mas cria um conceito aí, veja bem. ele diz, conheci o milionário em New York. Olhei para ele e senti como é triste ser jovem e ser milionário. Que resposta terrível, não é? E, ao responder, ele está fazendo filosofia. A filosofia não é o lugar da resposta. A filosofia cria problemas. quem dá resposta são os padres. Porque aí não tem consequência. Não tem consequência. Reze cinco as marias dos Pai e nós está perdoado. A filosofia não funciona com perdão. Pensar não dá conforto. Essa aqui é a história. Não dá conforto. Ah, mas o senhor está fazendo um discurso anticristão absolutamente. isso é muito particular. A religião de cada pessoa. O filósofo não vai se meter nessa história. Por quê? Porque é uma história de cada um. Mas, por isso, então, ele vai se censurar? Não. Não. Ele vai, inclusive, defender o direito do cristão de querer ser crucificado. E de ter o desejo dele crucificado. Ou não. Ou exultar no sofrimento. São Sebastião adorava. Atirem as flechas que eu amo. As imagens dele são todas assim. Ele está gozando, o sangue escorrendo, e ele mata, ele bate. Gente, é um direito dele? Não cabe ao filósofo absolutamente de achar e começar a fazer psicanálise. Não, 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 não. Então, é por aí a conversa. E o Deleuze? O que o Deleuze tem a ver com o Bob Dylan? Mas, também, antes de você falar o que ele tem a ver com o Bob Dylan, o que o Deleuze fez com a filosofia? Você está falando e eu vou tentar traduzir dentro da minha linguagem. Eu entendo o seguinte, que o Daniel está defendendo que a filosofia é boa enquanto ela é antifilosofia, digamos, e que os filósofos interessantes, os filósofos que realmente criaram conceitos são esses filósofos que praticaram uma crítica da filosofia, uma desmontagem da filosofia e que se contrapuseram também a esse poder conservador que é a própria filosofia. Você fez uma crítica a Platão, citou o texto da República em que ele fala da história dos modos musicais, do perigo da música, da importância, portanto, do poder controlar a audição dos outros, o que explica, por exemplo, o que acontece hoje em dia no nosso mundo, na indústria da música, no Brasil, o que aparece na rádio, na televisão e por aí vai, o que a gente está escutando é controlado por algum dono do poder. e o rock teria a ver, então, já naquela, digamos assim, teria a sua pré-história nessa periculosidade que o poder teria percebido lá já na época de Platão. O rock seria uma ameaça ao poder. Então, aí eu estou te perguntando... Eu acho que a música é diferente do rock, como diferença, não é? Sim. Então, eu estava tentando entender nesse sentido que a filosofia poderia, ao mesmo tempo que ela é uma conservação do poder e que ela foi o discurso do poder, inclusive quando ela tentou se manifestar como o discurso da verdade, desde lá dos gregos antigos, que, ao mesmo tempo, a filosofia pode ser outra coisa. Quer dizer, quando Deleuze aparece na história da filosofia, recente, há 30 anos, o que ele faz? Por que pode continuar sendo filosofia, embora a filosofia mereça uma crítica enquanto auto-manutenção do poder? Olha, primeiro, eu digo que uma certa filosofia, depois eu volto para Deleuze, mas é interessante ser claro em relação a isso, eu acho que se existe uma filosofia, sobretudo dentro da história da filosofia, você pode ver um lado conservador e, até certo ponto, reprodutor do poder, eu jamais diria que a filosofia é isso, porque, no próprio Platão, por mais que você não esteja de acordo com ele, é interessante ver que Platão foi um filósofo. E por que ele foi um filósofo? Porque ele criou o conceito. Já o fato de criar um conceito já coloca Platão numa situação muito privilegiada como pensador. Eu tenho que ficar de acordo com o conceito de ideia de Platão? Não. Mas é uma questão de honestidade intelectual. É só isso, que não tem nada a ver com moral. Honestidade intelectual é dar o seu ao seu dono. É tão simples quanto isso. Na hora que Platão cria o conceito de ideia, ele é filósofo. Então, ponto dois, os pré-socráticos mudaram completamente a filosofia. Os pré-socráticos criticaram completamente muitos pré-socráticos criticaram já essa filosofia da ordem, essa filosofia régia, essa filosofia burocrática, os látis da vida, os capes da vida, os CNPQ da vida, tudo isso já foi criticado? Essa coisa velhota, caduca, está caindo nos pedaços de velho. Essa coisa de uma burocracia completamente fora de sistema. Não por acaso o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem esse controle, que hoje o Foucault daria gritos, que ele nunca tinha pensado nesse controle dessa maneira. Somos os raríssimos países do mundo até isso. Agora, estão copiando o Brasil. Estão copiando, mas fomos os primeiros a ter esse controle total. Outro ponto é que você pega, por exemplo, um pensador que nós temos tudo para mostrar a positividade. Eu sou fanático pela filosofia, por isso que estou querendo dar uma visão muito positiva da filosofia, sem, ao mesmo tempo, ficar alienado aos padres da filosofia. Não são os que têm batidas, não. são os novos padres. Esses bichinhos são tudo tristes. Você participa de banca de doutorado, faz pena. Faz pena. Tudo já padresco, com 28 anos, tudo triste. Parece que escreve, mas não tem. Sei lá, não tem alguma coisa quente nesses dedos, não? Será que não tem algum gozo aí? É tão frio assim, meu Deus do céu. Para de fazer canto, então. Para de fazer regra. vai fazer Heráclito. Vai fazer Heráclito. Os fragmentos de Heráclito, uma das traduções brasileiras, não sei se tem muitas, conheço uma, dos pensadores, são 33 páginas. Mudou toda a história de filosofia. Foi Heráclito que pariu Derrida. Foi Heráclito quem pariu Gil de Leuze. São as crianças... Nietzsche, você imagina o que seria do pensamento de Nietzsche? Essa espécie de ontologia sísmica, esse devifuracão, esse pensamento que não consola, que te obriga a trabalhar, te obriga a pensar, te obriga a sair da opinião que só serve para formar carneirinhos e entrar no pensamento. Olha, para pensar, vai ter que trabalhar como um burro, vai ter que trabalhar como... É imensamente difícil de pensar, porque o pensar não cai do céu, não agarra com a mão. E o tempo todo, quando você pensa, você tem que ter uma relação também ética e uma relação também com os afetos, que são muito importantes. Essas coisas não estão separadas. A força do Heráclito é isso. É simplesmente dizer da razão a Bob Dylan, da razão a muitos roqueiros que, sem saber, estavam fazendo filosofia. como isso? O que é que diz o Heráclito de tão precioso? São tão pouquinhas as páginas, vale a pena ler, não é? Mudou a história da filosofia. Ele diz, em primeiro lugar, o futuro é uma força negativa. É só a gente pensar na nossa linguagem cotidiana, quando a gente faz parte, se refere ao futuro. É só saber o que é que a ideia do futuro fez com a educação no Brasil, em outros países também, mas vamos falar do nosso. A ideia do futuro transforma, por exemplo, o vestibular em algo normal. Nunca retirou o controle do vestibular de uma relação social. Quem pode ir para a universidade, quem não pode? Não se fez um estudo para saber por que existe vestibular no Brasil. Ora, historicamente existe para que aqueles que não têm o poder não possam absolutamente entrar na universidade. Então, é uma loucura. Tudo isso fica assim. Nós não sabemos que o nosso filho faça o vestibular porque não temos outra possibilidade. Entretanto, não se pensa como é que se chegou a essa espécie de feiura que é esse vestibular que nós temos da maneira que nós temos, inclusive com o Enem, o filho mais novo, com todas as confusões que a gente sabe. Então, Herácteo vai fazer, falar do futuro, eu dei um exemplo, eu ia dar antes, com força negativa. Mas, se o futuro, o futuro pertence a Deus, o futuro, Deus dará, o futuro, o futuro, meu Deus, o que é isso? Como é que eu vou crescer já com essa espécie de estigma, sabendo que pode ser o pior amanhã? E esse que pode ser o pior amanhã vai me levar para onde? Para ser um menininho, educadinho, carneirinho, e que dá um pouco essa marginalidade que a gente tem no Ocidente e no Brasil. Tem uma hora que o desejo grita mais forte do que a palavra de ordem. existe o desejo e a gente esquece o tempo todo, não é? Então, Heráclito vai mostrar como é que, diante dessa força negativa, nós vamos ter que engendrar, parir, criar uma força positiva sem a qual a gente ia morrer. E qual é essa força positiva? A possibilidade de transformação que ele vai chamar devir ou devenir. Este é o devir. O devir te dá a chance de que você mesmo seja o criador da sua própria história, que você mesmo reinvente sua própria história, que você mesmo saiba que o futuro é, por definição, uma força negativa, mas que eu posso trabalhar para que esse futuro não seja tão negativo como diz o pensamento régio ou a cartilha adotada para todo o país. Essa é a força de Heráclito. e que é uma grande discussão, não vamos entrar aqui, com a noção Nietzscheana do devir como força mesmo positiva, o devir como força do desejo, do devir como transvalorização. Eu posso mudar, eu posso mudar, eu posso sair desse destino que me é imposto. Estava vendo uma série de mendigos. São Paulo é uma cidade incrível para você conhecer os mendigos. E uma das coisas que mais me fascina aqui é que eu, meus olhos, estava vendo-me como mendigo, quanto mais eu conheço os mendigos aqui e tenho falado com muito cuidado, porque não dá para falar com todos, porque você chega como um estrangeiro invadindo um mundo invisível. Invisível. Nós não vemos esse mundo. Este é o mundo do futuro. Passe o vestibular para não terminar nisso. Veja a força do Heráclito. E, resultado, quando você começa a conversar com os mendigos, aí é um trabalho, não sei se eu terei fôlego para fazer isso, que é tanta coisa bonita para fazer, quando a gente faz filosofia, essa filosofia que não é mais sentado no teu escritório, fazendo um livro sobre a violência, escrevendo 400 páginas, e o Brasil e a Colômbia não entram nisso, você fica numa teoria de violência totalmente alemã, poupe-me, não gaste os seus neurônios. Faça isso, mas faça tudo junto. Então, quanto mais você fala com esses mendigos, você vê que a sua própria noção de mendicância vai ter que ser repensada. Eu estou chegando lá com a forma. Aí você vai encontrar mendigos que estão ali porque escolherão. Estão ali porque não querem esse sistema. Eu digo, meu Deus, repete a mesma experiência da França com seus clochards. Que são os clochards franceses? São esses. Aí você vai encontrar ao longo da história francesa, desde o século XVII, 1648, você vai encontrar os clochards, são os revoltados que não querem essa filosofia de vida. Essa filosofia de vida, uma filosofia daqueles que estão trabalhando para morrer, como diria o Bob Dylan. Bob Dylan disse, eu quero trabalhar para viver. Eu não quero trabalhar para morrer. Ele tinha 21 anos, estava velhinho já quando disse isso. Então, quer dizer, esses mendigos invisíveis, porque nós não o vemos, nós não queremos vê-los, eu tenho um amigo que está aqui, me conhece legal, o Antônio, cada vez que eu passo, eu comento, Antônio, eu digo, meu Deus, me toca, sabe? E eu estou começando timidamente a conversar com eles. Mas assim, tem que ter um, quase um respeito cristão, eu diria. Sem, sem, digamos, com sacrifício, sim, mas sem martírio, né? Vamos tirar do lado martirizante, não tem que sofrer, tem que sofrer para nada. Tem que gozar. Inclusive, quando você está aprendendo a filosofia dos mendigos, né? E que não são mendigos. Como um de Uberaba me disse, não, eu não sou mendigo. O senhor me viu pedindo, e eu tinha comentado uma vez com o Antônio, eu disse, é gozado, eu não vejo esses mendigos daqui, eu moro ali na, estou, como é que se diz, acampando ali na Rua Rocha, portanto, não é como qualquer lugar em São Paulo, tem que estar cheio de pessoas morando na rua, mas aí, disse assim, não é, por que o senhor pensa que nós somos mendigos? Não, eu não sou mendigo. Eu decidi que estava, cansei. Trabalhava na roça, em Uberaba, cansei, ganhando 18 reais por dia, até juntava um dinheirinho porque me dava um prato feito, me levava na época do milho e tudo isso, levava umas, não quero mais não, não quero mais. Agora, olha aí o filósofo da rua, agora, eu, se fosse o senhor, conversaria um pouco mais a esse respeito com meus colegas que estão chegando, eles são nove, olha, eu fui-me embora, depois de uma lição dessa, tudo a ver com a filosofia, E, Daniel, deixa eu te contar aqui, meio saindo fora da nossa rota, mas já que você falou disso, um dia, eu estava em Porto Alegre, eu tenho um amigo lá que é da faculdade de arquitetura e outras pessoas da universidade lá da federal que fazem umas coisas muito estranhas, às vezes, e me chamaram para bater um papo com o pessoal que estava fazendo um negócio chamado filosofia popular. Eu cheguei lá na reitoria, que era um encontro na reitoria, num desses auditórios, tipo, aqui, e estava todo o povo que é da rua e eles queriam que eu falasse para eles e eu, assim, poxa, gente, não posso falar para vocês, vocês têm que falar para mim, foi muito legal. A maior parte das pessoas que estavam lá estavam revoltadas com sua situação, mas tinha uma meia dúzia que eram filósofos vivendo na rua. Um deles, ele fez uma... No final, assim, ele veio falar comigo, ele fez uma reverência de príncipe e disse, irmã, venha para a experiência, você está pronta. Foi a coisa mais legal que eu ouvi na vida. Porque sabe que as pessoas que moram na rua e que vivem na rua, às vezes, elas também não moram, mas, às vezes, elas vivem ali, elas têm uma experiência completamente diferente da nossa vidinha de teto. E esse sujeito, especialmente, tinha uma terminologia, ele parecia um sujeito que pensava como Heidegger. Então, ele era todo ligado na palavra, ele falava que ele não morava na rua, que ele transitava e que a questão era a gente capturar a experiência do trânsito. E ele não era um sujeito louco, ao contrário. Assim, a gente pode dizer um louco porque não pensa igual a gente também, mas não era, não. Era um sujeito que tinha uma reflexão sobre a experiência que ele estava vivendo, que é justamente aquilo que a gente vai perdendo no nosso cotidiano. Mas é legal que você falou isso. Você falou isso porque você acha que o Deleuze fez isso? Que ele nos desabitou? Eu acho que, quer dizer, o Deleuze sempre teve muito cuidado e essa filosofia, o Deleuze é uma filosofia vitalista, portanto, não vê absolutamente a vida como um desastre, mas no desastre existe ainda uma suavidade. O desastre pode ser suave. E qual é a suavidade do desastre? É quando o desastre pode servir, não se trata de uma apologia de sofrimento nunca, mas o desastre como uma espécie de signo. Algo está me falando. O que esse desastre quer me dizer? Tem diversas possibilidades. A primeira possibilidade é você responder a questão do desastre, dizendo... Pode ter uma resposta metafísica, uma resposta religiosa. Eu deixo essas, porque todo mundo já conhece, e eu proponho, a outra, Deleuze propõe, a outra resposta, que seria, a partir desse desastre, nem se conformar, nem se desesperar, porque é querer dar um fim a algo que é do meio. O desastre não é o fim. O desastre nunca é um fim. Se você disser que o desastre é o fim, você se entregou. O desastre é o meio. E, sendo o meio, eu tenho possibilidades de fazer crescer essa coisa negativa, esse mal que está me roendo. Eu tenho a possibilidade de fazer crescer isso como algo positivo, reinventando o tempo todo, sendo digno daquilo que me aconteceu. Então, essa é a coisa de Leuzean, é sempre uma aproximação tão grande da vida, tão grande do vitalismo, tão grande do encontro, mas esse encontro, nós sabemos, tem um preço. Ninguém sai leso de encontros. A coisa mais forte da filosofia de Spinoza também é isso. É o encontro. Deleuze é um leitor de Spinoza, mas é um leitor também do Heráclito, é um leitor também do Nietzsche. Então, este encontro, que seja com um livro, que seja com, entre aspas, mendigos, sem querer absolutamente glamorizar mendigos. É terrível morar na rua. Alguns dizem, não é uma glamorização. Entretanto, não pode, ao mesmo tempo, entrar em um sistema de piedade, porque esse sistema de piedade simplesmente entra na beira da hipocrisia. não é? Então, a coisa é muito delicada quando a gente fala no lugar dos outros. E isso era o maior cuidado que a Deleuze tinha, era não falar no lugar dos outros. Era sempre ficar muito mais vivenciando o encontro, portanto, o experimento, e deixando que esse corpo e esse sensível possa digerir. mas não dá para ficar falando muito sobre o que a gente está vivendo, porque a palavra, às vezes, impede completamente que os sentimentos possam fluir. Às vezes, ela é uma arma, isso é uma frase do Gido. Eu estou copiando completamente, Bob Dylan. Isso é Bob Dylan que diz, sabe para que as palavras foram feitas? Quando perguntam, mas por que você não fala mais? Bob Dylan tinha, no momento que ele ganhou toda aquela grana, aquela fama, com os 25 anos, 26 anos, ele tem a grande crise, silêncio. Mas como você vai silenciar? Diz, não, eu não sou um conferencista, não sou pago para falar. Eu não sou sequer, agora, um cantor. Eu não preciso mais de nada, então, agora, eu posso silenciar. E aí, corrige e diz, não, mas o único lugar onde eu posso ainda, isso é Bob Dylan. Ele está falando e, ao falar, ele já está conceitualizando e, ao conceitualizar, ele já criou outra coisa. Ele diz, não, 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 espera. A cena ainda é o lugar onde realmente eu posso me sentir sozinho. Bob Dylan. Aí, ele estava em plena crise, quando ele descobre que queriam fazer dele um profeta, quando descobre que queriam fazer dele um porta-voz, quando descobre que a vida dele não interessa mais a ninguém. O que interessava eram os símbolos e que estava todo mundo esfomeado de símbolos, de palavras, de canções poéticas, de canção filosófica, com pensamento, com reflexão, que ele foi apanhado de surpresa, Bob Dylan. E ele não estava, ninguém é preparado para uma linchagem, a expressão que ele usa, psicológica desse tipo. Eu me sinto completamente nichado, eu não quero essa responsabilidade, eu não sou sequer um poeta, eu só sou um solitário. Então, essa crise do Bob Dylan, que é uma crise também de afogamento, quantos sonhos que ele tinha que se afogava, estava morrendo afogado, levou o Bob Dylan a uma coisa simples, eu me retiro. esta é a suavidade do desastre que eu falei. Ele poderia muito bem ter continuado, que estava ganhando muita grana, se retirou. Se retirou porque não era mais possível. Enquanto ele devia viver, ele estava morrendo. e ele não queria morrer absolutamente. Então, tem um momento na vida que a gente tem que ter essa força. Agora, não é através de conselhos. Eu falei de encontros, falei de experimentos, Bob Dylan viveu essa grande crise porque ninguém sai de um encontro, nem um encontro você sai ileso. Por isso que o encontro não trabalha com o juiz. E Bob Dylan tem um momento falando desse julgamento do encontro, julgar o encontro, julgar o experimento e diz, eu preferia mil vezes ser um catador de lixo do que ser um juiz. Quando fala aqui, como você pode julgar o encontro? O que você sabe desse encontro? Você não sabe nada. E como, uma das coisas mais importantes que existem, sobretudo na sociedade ocidental, judaica, cristã, é não suportar que você seja feliz. Não vai fazer tudo para acabar com sua felicidade. É uma verdadeira, é uma loucura, é uma loucura, é uma cruzada, é proibido ser feliz. Daí, a fofoca que mata tudo, mata tudo, mata casal, mata amigo, mata tudo. É a máquina déspota da morte. Tudo isso está nas canções de Bob Dylan. Isso é que é interessante. Quanto a Júlio Deleuze, você continua depois da Botaíra. Eu vou falar diretamente dele. Então, dessas colocações que você fez agora, eu fiquei pensando na história do Bob Dylan, enfim, desse ponto que você tocou, desse chamado social a que ele fosse, afinal de contas, um juiz, fosse um porta-voz, fosse um deus, fosse um astro, inevitavelmente, ele acabou se tornando num certo sentido, na contramão e na negação disso tudo. E um antiprofeta, embora se desejasse dele que fosse um profeta, ele foi um antiprofeta, mas acabou que ele é um profeta. Como que é isso, então, Daniel? Que contradição é essa que, mesmo escapando, o sujeito não tem saída? Isso é legal demais, porque, quer dizer, Bob Dylan negou tudo isso e há um detalhe importante, isso que é mais do que um detalhe, algo que é muito importante é que não pode esquecer que a ideia de juventude não existia nos Estados Unidos até Bob Dylan. Bob Dylan e com o rock, que alimentou muito, nasceu, finalmente, a palavra chamada juventude e essa juventude passou, inclusive, a poder pensar, a poder estudar e desenvolver o que, porque sempre foi possível estudar, mas desde que você se torne um elemento do Estado. Esse elemento aí nos dois sentidos. Não é? Só que, quando o rock chega e, sobretudo, com esse papel do Bob Dylan, os jovens passaram a ter palavra, invadiram as ruas, passaram a ter ideias. Foi uma assombração na história contemporânea americana. Foi um horror. Se esses jovens agora começam a pensar, a gente pensou que era só uma caquice e que, com cinco anos, ficam todos normatizados? Nós aqui começamos muito mais cedo, mas não estamos falando da nossa época aqui, porque agora você já nasce marcado para vencer. Não é? Já! Estamos nos Estados Unidos, naquele momento onde praticamente a ideia de juventude não existia enquanto direito à palavra. Então, com este nascimento, nasce, então, uma espécie de Jesus Superstar. E aí, apesar dele, tudo o que ele escrevia se voltava exatamente contra o que Bob Dylan não queria, que fosse a adoração de si mesmo. Bob Dylan mudou completamente a sociedade americana, mas não mudou só a sociedade americana. porque, como eu digo Bob Dylan, eu digo todo rock que vem, que continua e que continuou até os anos, eu poderia dizer, até os anos 88, 90. A mudança foi sem piedade. Maio 68 é filho dessa mudança. E o que aconteceu em Maio 68 no mundo? Transformação total. Não precisamos mais da família. A família teve que se transvalorizar, transformar, porque senão a família ia ficar só parindo, mas não podia contar com seus filhos, porque não tinha inimigo. brincadeira o tratamento das crianças. O filme de Pink Floyd, We Don't Need Education, nós não necessitamos de educação. Aquilo é uma obra filosófica de altíssimo nível, não é? Porque os meninos vão ser passados na, como é que chama para fazer carne moída? Na molinete, não é? Então está tudo ali. Foi a onda, certamente, e aí eu estou de acordo com o filósofo Jean-Luc Nancy, é o movimento no Ocidente, o mais forte movimento em relação à transformação. E Bob Dylan, apesar dele mesmo, desempenha um papel essencial, importante, porque ele mexeu com todos os valores da sociedade, tudo. O que é que é homem? O que é que é mulher? O que é isso? Como é que Bob Dylan vai fazer essa pergunta? Não se fazia essa pergunta, estava tudo dominado. homem, lalá, lalá, mulher, lalá, lalá, e aí não tinha nem homem, nem tinha mulher. Eu sei procurar, mas onde é que está esse homem definido assim? Não existe, só na cabeça dos pais. Resultado, saiu o livro do David Cooper, nesse movimento também, um homem muito importante, um doutor muito importante da África do Sul, mas que morava nos Estados Unidos, muito amigo do Lang, também, outro, e que aí começa o movimento da antipsiquiatria. Tudo isso está junto. É um mundo, por isso que eu não termino o livro do Bob Dylan. Eu vou ter que terminar, já me dei um... Não dá, é uma loucura, ele mexeu com tudo, mas mexeu também com as sexualidades, mexeu também com a questão de gênero. O que acontece com o penúltimo disco do Bob Dylan? O que acontece? Obama ganha as eleições? Não, não tinha ganho ainda. Era candidato e já havia discussão lá no Congresso, não é? coisa recente. Posso que tenha a memória fresquinha, porque não faz muito tempo. E aí havia a discussão dos direitos civis. O que faz o Bob Dylan? Que não fez nenhuma pregação, que não disse nada absolutamente durante essa discussão, o que é que eu acho, o que é que eu não acho, etc., 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 se eu sou contra homofédia. Não, não fez nada. Telefona urgente para o produtor dele. Muda a capa do CD. Você é louco. Mas não é brincadeira, não, são seis milhões. É muita grana, mesmo, como diz o produtor dele, mesmo custando dez centavos. São seis milhões de cópias, doutor Bob Dylan. Rasga! E eu quero aquela fotografia, porque sabe que tem todo um grupo de fotógrafos até hoje como ele, que são os antigos, sempre teve. Bob Dylan é sobretudo uma imagem. Ele cuidou, ele se cuidou. E disse, não, então, pega agora, eu quero aquela fotografia. Qual era a fotografia? Em plena discussão no Congresso, pois é, Obama é leite e tudo isso, a lei passa, a lei dos direitos civis para as diferenças sexuais. Eu prefiro usar isso do que usar aquela imensa coisa que se chama tudo isso. O CD, a capa, então, só não saíam seis milhões, dessa vez foram doze milhões. Doze milhões. Na capa do CD tinha um casal de homens com a fotografia perfeita dos melhores fotógrafos do Bob Dylan se beijando numa das cenas de carinho e de afeto, talvez a mais bela vista no mundo do erotismo. E aí o gênero morre. Você está se lixando se é homem ou se é mulher. Você ali está mexendo com a arte e a arte não tem gênero. Se nós ficamos nessa doideira de São Paulo, numa responsabilidade fantástica que começa agora nessas eleições, discutindo sobre kit homossexual. Poupe-me. Nós estamos na subjetividade lixo. Que falta de respeito, tanta coisa importante. Vamos agarrar na coisinha sujinha, na sexualidade. Pelo amor de Deus, ei, Paulista, pelo amor de Deus, eu amo São Paulo. Por favor, me deixem continuar a amar. Faça amor, não faça serra, não é, gente? Ei, Daniel, a gente tem pouco tempo, você não quer falar do Deleuze? Sim, porque o personagem comiu Deleuze, engoliu. Deleuze é o seguinte, em primeiro lugar, apaixonado por Bob Dylan, louco. De onde vem essa paixão? Não tem explicação, querer explicar uma paixão, explicar uma paixão é coisa de louco, não existe, não existe. Como ele chega a Bob Dylan, eu ia ser um pouquinho pelas conversas com ele e com a própria Fanny, que é a esposa dele. Ela é uma grande tradutora da literatura americana e conhece tudo. Um dos melhores tradutores, tradutores de Galimadas, grandes editores, e levou Deleuze ao mundo da literatura americana. Da mesma maneira que Deleuze chegou a Fitzgerald, pela Fanny, ela chega também a Bob Dylan. E aí, quando ele começa a ler Bob Dylan, ele pira. Ele primeiro vai ler os poemas, depois então ele começa a assistir, naquela época, imagina, a quantidade de show que não tinha em Paris, em toda a Europa, ele começa a ver todos os shows de Bob Dylan. Sabe aqueles filósofos que não separam a vida do pensamento? A mesma coisa. Ele foi ver, seis meses antes de morrer, ele foi ver um grande espetáculo dos surfistas. Surf, nas ondas do mar. Quando eu digo surfista, o pessoal pensa que são os surfistas lá da Turquia. Não, 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 são surfistas mesmo. Antes de morrer, ele foi ver um grande espetáculo, uma muvuca total, mas ele era muito amigo do surfista, porque também ele escreveu a relação do surf para poder pensar a teoria da dobra, Leibniz, e a mesma coisa do Bob Dylan. Ele pega quando ele lê um texto que se chama Ladrão de Almas. Está trazido em português num livro, Diálogos, publicado aqui em São Paulo pela Escuta. E, o que diz o Bob Dylan nesse texto? ele começa a explicar tudo o que ele rouba para poder produzir o que ele produz. Como é que ele rouba? Estudando, lendo, viajando, encontrando as pessoas, fazendo aquilo que ele, naquele momento, não podia fazer na universidade, ele tinha que fazer como uma espécie de universidade de rua, o andarilho, o transeunte, o nômade. E era assim que ele roubava, um louco de biblioteca, um rato de biblioteca, roubava os livros dos amigos, roubava discos, roubava tudo. E Deleuze, então, faz uma apologia de Bob Dylan e faz um conceito do roubo onde ele mostra a diferença entre roubar e copiar, roubar e imitar, roubar e plagiar é um show. São quatro páginas, não comprem o livro, se não quiserem, vão lá na FNAC e sentem, leiam. Mas vocês vão cair parado, vocês vão desmaiar de prazer e de alegria. Então, ele mostra, ele faz a apologia do roubo que hoje é simplesmente um dos conceitos mais importantes para que nós possamos fazer a filosofia que a gente faz. O roubo não é imitação, não é cópia, é fazer de tal maneira que quando eu leio um trabalho da Márcia ou quando a Márcia, por exemplo, ela fala de Adorno ou de Benjamin, que eu fui ler porque ela ama. Esses autores eu não curtia muito. É interessante porque quando você lê, mas é o conceito de Eleusiano do roubo, é tão, mas é tão dela que ela é inédita reescrevendo o autor. Não tem mais nada de Benjamin, não tem mais nada de Adorno, é Márcia Tiburi porque ela rabiou os autores, ela fez um filho por trás, ela fez um monstro. Essa é a ideia. E diz, como é que Bob Dylan pode chegar, pegar toda essa coisa maravilhosa dos Estados Unidos, se não é mais um país, isso é um continente e ele pega tudo isso, transforma e arrasa e daí onde o Jim Dream Jim Hendrix eu estou correndo, não pode, porque eu estou orando o relógio. O Jim Hendrix, onde o Jim Hendrix vai fazer aquela apologia de onde a menos a gente de onde a menos a gente esperava, o negro, não é? Black's Beautiful, daqui a pouco pega fogo, quebra tudo e cuindo americano. É a maneira de Jim Hendrix fazer. É muito belo. Os americanos gritaram no jornal, está vendo? Pátria da liberdade, aqui somos todos iguais. Ele, neste momento, não era mais africano, nem descendente de africano, ele era um americano. Ele viveu aquela situação de êxtase, quebrando a guitarra, cantando em americano e jogando fogo. Jamais Bob Dylan fazia isso. Porque Bob Dylan não era o copiador. Ele era o ladrão. Ele te roubava de tal maneira que, quando você lia, é inédito. Alguém, quando lê meu livro, peraí, mas Deleuze não fez isso, graças a Deus, senão não seria filósofo. Mas a sua maneira de ler, já vi isso, uma intervenção dessa, no Rio de Janeiro, no Congresso, era isso, Nietzsche, Nietzsche, Deleuze, eu acredito. É organizado pela Unirri, tem um senhor com a capinha de preto e tudo isso. Antigamente, no Rio de Janeiro, ele se vestia de preto. Os Deleuze, não essas histórias de moda do Brasil, que o Deleuze nunca entendeu também, não. Deleuze de preto, faltava isso, uma alegria daquela. Então, o carinha levantou a mão, um gaúcho, e disse assim, o senhor tem certeza que Deleuze estaria de acordo com o senhor que está dizendo? Aí eu estava com o Peter para o meu lado, já começamos a rir, porque, para alguém que estuda Deleuze, que escreveu sobre Deleuze, a gente esperaria que ele conhecesse, pelo menos, a teoria do rabeamento, porque um dos conceitos mais importantes do Deleuze é rabear, fazer um filho por trás. Você pega, de tal maneira, o autor que você vai estraçalhá-lo, vai retirar toda a vitalidade dele e você vai reescrever aquele autor, que é o que Deleuze faz com todos os livros que ele escreve, inclusive, quando está lendo Bob Dylan. Ele chega a reinventar o poema de Bob Dylan. Eu digo, espera aí, mas Bob Dylan não disse isso. E por que ele teria que dizer se ele está reinventando? Se ele tivesse dito isso, Deleuze não seria, então, um ladrão, seria um coitado de um copiador, coitado de um plagiador. Roubar é a arte mais perene, mais forte e mais positiva da filosofia, senão nós vamos virar tudo brasileiro, professor de filosofia, que é o maior castigo que um ser humano pode receber. É de morrer como professor de filosofia. Poupe-me dessa morte cruel, sacrifício, mas sem, sem martírio. Daniel Lins, você é o demônio. O demônio. Olha, atenção em grego, daimon, significa tanto o demônio quanto o deus. Sabe que na Grécia eles não fazem a diferença do divino. O divino não tem poder nenhum, isso é mais coisa do monoteísmo, é quando você, uma invenção muito recente que se chama monoteísmo, um deus. É coisa recente, E aqui no Filosofia do Rock a gente vive de sympathy for the devil. É bom demais. Daniel, agora a gente tem que passar a palavra para eles. É um prazer, não é uma obrigação. Então, senão a gente faz filosofia só de professor de filosofia. Não, não, pelo amor de Deus, não. Vamos guardar o silêncio. Que os demônios nos protejam. Que os demônios nos protejam. Todo o Bob Dylan, não é? Deus é o silêncio e o demônio é a fala. Vamos falar então, gente? Queria que vocês falassem. Tem um microfone que vai rodar por aí e eu acho que deve estar sendo transmitido no Twitter também. De repente, pode até rolar alguma pergunta lá do povo do Twitter. Eu acho uma confusão quando rola aquele negócio do Twitter, mas tudo bem. A gente não gosta muito, não, não é? É, não sou muito chegada. Eu gosto do Twitter, mas eu não gosto dessa transmissão, porque eu acho que o povo do lado de lá não está aqui presente, sacando o que a gente está vivendo aqui. A força do corpo não passa, não é? É, o povo tem que vir, vir. É, tem que vir. Até o CCBB. Porque senão você não vai suar, não é? É. Não vai sentir a frição, não vai tremer o coração, não dá, não é? É, foi bom ouvir tudo isso, hein? Até passou a minha melancolia. Nossa, foi legal demais, hein? Nossa, que bom. E onde está o microfone? Está por aí? Não. Se não, alguém pode... Ah, já apareceu. Ah, legal. Então, agora é o seguinte, vocês vão passando o microfone conforme vai falando e o Daniel vai respondendo. Claro, nossa, fique à vontade. E... Filosofia dá muito calor. Filosofia dá muito calor, é ótimo. Aí sim. Pode... É, isso aí, o striptease. Pode falar. O professor é... Como é o seu nome? Roberto. Então, professor, eu queria fazer umas perguntas. No meu modo de ver, o Bob Dylan, ele está muito mais ligado, na minha opinião, na cultura... As narrativas dele são muito mais ligadas à crônica da cultura folk americana. E ele bebeu muito nos beats também, inclusive o Alan Ginsberg, o Burroughs, esses caras... Eu acho que ele tem muito mais ligação, na minha visão, com a filosofia transcendentalista do Emerson e do Thoreau. e eu acho estranho, porque a moralidade das letras dele está muito ligada com a cultura folk americana, onde ele apareceu. Em alguns momentos, ele também... Ele também agiu como reacionário. Ele negou o movimento hippie. Aqui no Brasil, por exemplo, quando ele dá show aqui, ele não dá mima para o público aqui, faz um show ruim, entendeu? Desculpa, quero... Mas tem tudo isso aí. Isso é bom. E ele tem muito mais... Na minha visão, as letras dele, a sua testa, o Jimi Hendrix, o Alan Watchwater, o Blow in the Wind, estão muito mais ligados com essa ideia da música country folk, do Woody Guthrie, essa coisa toda. Eu imagino. É o que eu... Mas como é... Não é, isso já seria quase um seminário para tudo isso. Seria um curso de... São 22 horas. Mas o curso que eu dou, para a gente dar uma voltinha no Bob Dylan. Evidentemente, aí começaríamos do começo. Num caso, vamos pegar a primeira parte, que é a influência, por exemplo, do movimento Bid, na própria criatividade, eu diria, e produção do Bob Dylan. É verdade durante um tempo. Tem um momento que o Bob Dylan diz que não aguentava mais. Aguentava mais. Por exemplo, Que Ruac. ele é o primeiro a ousar dizer que Que Ruac pode ser muito chato. Agora, todo mundo diz. Sobretudo, depois do terrível filme que foi feito. Então, é um tempo do Bob Dylan que foi muito importante também na produção dele. Muito importante. Mas é um personagem que se transforma o tempo todo. Eu acho que se a gente poderia falar, por exemplo, de influência, que está no mesmo momento também da influência Bid, Rambo. Quanto mais eu leio Bob Dylan, não só as crônicas, mas tudo que nós temos de produzido, às vezes é incrível você ter mais produção em francês da intimidade do Bob Dylan do que em inglês. Ele se protegeu um pouco, por exemplo, tem muitas coisas que ele não autorizou a tradução. A gente só aprende isso quando está pesquisando e vê como é que foi muito mais importante até certo ponto a universidade, as bibliotecas, as relações que o Bob Dylan sempre guardou com grandes professores. Me disse um capítulo, não vou poder fazer isso no meu livro. É incrível como ele estava rodeado e está até hoje de grandes professores. Ele quer, por exemplo, estar um pouco preocupado com o Grieve Lange, está achando que aqui está um pouco circo demais, mas ele precisava também de Nova York, precisava encontrar os poetas e todo aquele pessoal que era uma espécie de zoológica, as pessoas vinham de fora para ver os bitiniques e tudo isso. Mas tem um momento em que ele fala diretamente da produção dele. Ele mudava a cada, mais ou menos, uma média, que eu não cheguei ainda à conclusão, estou pedindo a uma pessoa que trabalha com cálculos, mas era uma média assim de três meses e três dias. ele já mudava. Daí o susto quando ele começou a tocar com a guitarra elétrica e tudo isso. Só que Bob Dylan começou com rock, começa já com rock. Então, é tanta coisa ao mesmo tempo que vai e que vem e, finalmente, a relação, a influência na composição do Bob Dylan e nas letras, ela teve um momento muito importante, sobretudo com os poemas de Alain Giesbeck. Ele diz assim, tem duas coisas na vida, isso, ele estava com 27 anos, tem duas coisas na vida que eu amo muito, sempre amei e amarei. São os poemas de Giesbeck. Ele diz assim, estou falando dos Estados Unidos. Aí já colocou, claro que eu não estou falando da França, porque aí viria Rimbaud, que ele não só citou, mas ele imita e ele rouba. Ele faz os filhinhos por trás, no Rimbaud. Coisas maravilhosas. Mas seria, portanto, a poesia do Alan, como ele chama, e, segunda coisa, Sarah, esta mulher que ele amou e que ama até hoje. A influência das mulheres nas composições de Bob Dylan, nos ritmos, nas letras, tem toda uma relação de um dever mulher que precisa, não sou eu que vai fazer isso. Alguém tinha que fazer. A Joan Baez, a Joan Baez também. Sim, também, também. Mas acho que a coleção de mulheres, essa palavra, eu não gosto, os americanos chamam de collector, eu não gosto disso, não existe isso. São 12 autores, todas. São 12 mulheres. Todas inspiraram Bob Dylan. Agora, o ritmo das canções, o tipo de música que ele está fazendo, isso mudou, mas mudou assim como, era como mudar uma camisa. Ele nunca se apegou há muito tempo, por isso que ele pensava que com isso não ia guardar fiéis. Foi o contrário. E agora, então, se ele estivesse nessa geração que eu acho que agora ele é muito mais uma lembrança, é uma presença, mas muito mais comercial. Espero que ele não cante mais, que ele não venha mais ao Brasil. Espero. que eu só vi em Brasília esse ano, mas foi esse ano que eu não consegui ir para Porto Alegre, que ele gosta de Porto Alegre. É lá que ele gosta de cantar. Tem um grande amigo, o Bueno e tudo isso, e o público é maravilhoso. Ele fez um grande, um grande show em Porto Alegre, que eu falei com nossos amigos. Quer dizer, tomara, inclusive, que ele pare. Tomara que ele pare. Porque, quando você diz Bob Dylan é reacionário, é tudo isso, não sei o que você está chamando de reacionário, porque o Baudírio passou aquela crise evangélica dele, que durou exatamente quatro meses e meio, foi a mais longa. Ele nunca conseguiu aguentar uma identidade mais, porque, para ele, a identidade é prótese. Como para nós todos? Eu sou carioca, eu sou paulista, a gente sabe o que é que se dá. Eu sou hitleriano, a gente sabe o que é que se dá. Eu sou alemão. Cuidado, cuidado com essas identidades prótese. Cuidado. morrer pela parte e viver sem razão. Está novinho isso, do André. Então, não sei, reacionário. Ele viveu essa crise, foi terrível, porque nessa crise ele foi mais do que reacionário. Ele fazia as pregações, ele virou um pastor e ele pegava as verdadeiras homilias, o, como é que se chama, o sermão, onde ele atacava diretamente os homossexuais e tudo isso, como se estivesse no Antigo Testamento. Cara, mas era uma verdadeira loucura. Entretanto, na hora que ele sai desse trip, dessa viagem, dessa história, terminou. Terminou. Quer dizer, querer analisar Bob Dylan fora da sua feitura heróica é muito difícil. Porque a gente não tem tempo, mas Bob Dylan tem totalmente todos os elementos do herói, segundo a cultura grega, segundo a maneira de construir o herói na Grécia. Ele já nasce, com seis anos, ele faz esse poeminhazinho para a mãe dele, perguntando para a mãe se é normal também não amar a mãe, também pode se não amar a mãe. Precoce. Tem que ser precoce para ser herói. Com 12 anos, ele começa a se interessar pelo hebraico. Com 14 anos, já é aluno de hebraico. Com 16 anos, ele já tem uma banda de rock. E aí você continua. Cada lugar que ele vai, ele tem uma história. Ele tem todos os nomes do mundo. Chega em Nova York, todo mundo engoliu aquela lenda maravilhosa que ele fez. Tudo pegou Charles Chaplin que ele adorava. Pegou Rambour, mas ele copia quase, e se torna um menino pobrezinho. O amor que ele tinha, a paixão pelo circo. Quando perguntam para ele, o que você acha disso? Eu não sei, eu sou um trapezista. Você vai perguntar para um trapezista o que ele acha? Ele não acha, ele encontra. isso é muito lindo. Ele encontra. Olha aí a relação do encontro. Ele encontra. E aí você vai. Você tem todas as histórias da exceção, do excepcional, do monstro. Não existe heroísmo fora dessa relação de taratologia. Não existe. Só que essa taratologia, ao invés de ser uma força negativa, como a gente pensa, e cada vez está pensando menos, como, como, na bela e a fera, o humano, entre aspas, está profundamente na fera. Como o cinema tenta mostrar isso? Então, tudo está acordando, porque nós somos muito lentos. Nós passamos o tempo repetindo aquilo que a gente tem que repetir. Na hora que o pensamento chega a uma assombração, quem muda desejo, muda corpo, muda tudo, nós agora estamos uniformizados. É realmente a boiada. É a cultura do aboio. Todo mundo está cortando o cabelo, cortei até o meu, viu? Mandei raspar para ficar militar. Saudade que eu tive dos meus 18 anos. Nunca fiz serviço militar, você pode imaginar. Seria expulso na hora. Então, tem esse lado reacional. Não sei, eu não entendi o que você quis falar por isso. Por isso, porque é muito difícil com o Bob Dylan, que toma essa posição, por exemplo, desse CD, e que a lei passou unanimidade. Ninguém aguentou a força do monstro, ele não disse só uma palavra. jogou nove milhões. Toma aí, seus velhotes, e vão cuidar de outras coisas que é do desejo. Do desejo, vocês não entenderam nada. Não entenderam ainda que a homossefetividade não é uma história da normalidade, não é uma história de desejo. Só se transa por desejo. E aí não precisava ficar na discussão do gênero. Se não tiver desejo, você não pega nenhuma prostituta, quanto mais um amante ou um amante. Essa é uma ideia dele. Bob Dylan não adianta ficar querendo fazer moral, porque em matéria de gênero, não tem, é impossível, a gente cada vez que tiver um discurso, você é moralista. Você é moralista. E Bob Dylan nunca na vida dele teve nenhuma defesa de qualquer que seja uma sexualidade e outra que não seja a hétero, e mesmo com Alan nunca chegou a ter relações homoafetivas com ele. Porque todos, todos esses homossexuais que o Bob Dylan estava no movimento beat, portanto, conheceu o Jacques Queerroac, conheceu o pensamento do Jacques Queerroac, portanto, era uma distribuição imensa desses desejos nômades. Ele nunca se tratou para Bob Dylan dessa história. Nunca se tratou. Porque ele não estava ali para fazer prazer a ninguém. Ele só fazia prazer a ele. e é um homem muito ligado à família. E aí sim, eu diria, eu diria, hoje, é uma pessoa profundamente tradicional. Profundamente. A maneira como ele fala do cuidado da família, a maneira como ele fala com os filhos, a maneira como ele cuida das ex-mulheres, a maneira como ele cuida dos idosos músicos, isso não se sabe. É de uma generosidade, Bob Dylan não tem problema nenhum. Aquela ideia que é um pouco preconceituosa de dizer, como ele é judeu, que ele é, mão fechada? Não sei onde viram isso. Porque até os franceses ele ajuda. O cara assim, olha, tem um francês lá no interior da Bretanha, perdido no... Os franceses chamam Fafon, um lugar que ninguém sabe onde é, ou nem onde é. Ele telefona, ele diz, venha, o cara vem, foram três anos com ele. Inventou o personagem que já existia, mas não existia para a mídia. Quando foi isso? Em 89. Não existia um gênio, o cara é um gênio. Ele descobriu, quer dizer, então é um personagem cheio de virtudes, cheio de defeitos, só que as virtudes e os defeitos são tantos que para anunciar, você não pode anunciar nem virtude, nem defeito, sem tomar partido. O que é que a gente está chamando de defeito? tem um amigo dele que diz que tem dez personalidades, dez? Não tem nada de personalidade. Ele desempenha todos os papéis do mundo desde que ele tenha que deixar de ser o que ele é. E quando pergunta, mas por que essa história de Nova York? Todo mundo acreditou, pobrezinho, num trem, que é a história de Cantor? Todo dia, porque ele era louco, essa outra história bonita para cá, o que ele faz para chegar em Nova York, para encontrar esse homem que está morrendo? Não é verdade? Tudo isso é verdade? É verdade. Só que, para chegar lá, ele teve que convencer a sociedade americana que ele era pobre. Como rico, ele não seria herói. Ele era pobrezinho, chegou lá abandonado, trabalhava no circo, e aí ajudava no circo as mulheres que faziam estriptizas a se vestir. Mas ele amava o circo, imagina, ama, ajuda até hoje, ainda bem que ele existe para o circo americano. Então, todas as histórias possíveis e imagináveis, ele inventou. Então, com o Bob Dilla, eu não estou procurando a verdade, estou procurando a arte. E, como diz o Platão, todos os poetas mentem. Deveria ser a abertura do meu livro. Todos os poetas mentem. Nietzsche vai pegar essa frase do Platão e vai dizer que é dele. Fez o filho por trás. Porque, quando Nietzsche vai desenvolver essa ideia, Platão não está mais presente. Platão acabou. Platão acabou na hora que o Nietzsche vai falar dessa ideia. Porque já é uma crítica a Platão quando coloca os poetas para fora da cidade. E assim por diante. Podia ficar até fazer um churrasquinho aqui. Mas que um copinho de vinho seria bom, seria. Pensou? Não sei se... Tomar vinho? Pode providenciar. Quem está com o microfone? Boa noite. Qual artista brasileiro, se ele tem de quem é melhor, roubou Bob Dylan? É gostado. Eu estava falando com a Márcia. Tem uma amiga minha que está fazendo um doutorado sobre... Não, não vai mais fazer, porque ela ama as duas pessoas, mas seria sobre os roubos de Bob Dylan, que elas chamam roubos aristocráticos, porque se trata de dois cantores muito importantes, dois poetas, que é o Chico Borch de Holanda e o Caetano. Claro, como eu estou escrevendo, já estou há tanto tempo já nessa história do rock de Bob Dylan, que eu era um fã de carteirinha, fanático, e há quase mais de três anos com essa pesquisa. Então, claro que não estranhou o fato de eu ter sido convidado para a qualificação dela. E foi aí que nós conversamos e ela me disse que eu estou em plena crise. Porque aí me começou... Você não pode imaginar, pelo fato de conhecer muito bem Caetano Veloso, a música dele, e do Chico Buarque, que eu amo. Isso já na França, quer dizer, não precisava estar no Brasil. Para mim, são personagens importantíssimos na minha história. Aí eu vejo, porque você começa a ver tudo. Hoje mesmo, eu estava escutando uma música lá em casa e falei para o meu amigo Antônio, e falei, Antônio, é gozado, haja duas vezes antes de pensar. Não pense. Duas vezes a música do Bob Dylan. Não tem que ser esse. Pois é. Aí comecei a ouvir. E cada vez descubro mais o Chico, então, mas é o ladrãozinho genial. Mas como ele é bom no ato de rabear, não é? Mas ele é o príncipe do rabeamento. porque não tem plágio. Não é plágio. Ele pega aquela coisa e dá uma roupagem brasileira, joga ali o samba, joga ali o coração da Lapa e arrasa. Ele é muito melhor do que o original. Ele é inédito do roubo dele. E ela desistiu. Uma garota. Uma menina nova, está cheia de gente nova agora fazendo doutorado com 25, 26 anos. Eu digo, não, mas espera um pouco. Eu acho que estou de acordo contigo. Ele diz, não, mas eu amo o Chico, eu amo o Caetano. Eu digo, mas não é uma coisa positiva? Porque eu estava vendo como uma coisa positiva. Se eu se inscrevesse a algo, para mim, eu ia fazer a apologia do roubo do Caetano e do Chico. E vi muito poucas. Mas, como eu conheço os dois, eu já cheguei a 44 citações de Bob Dylan, não citadas. Mas é um Rabeá perfeito. Porque ele é inédito. São inéditos. Essa é a história, entende? Eles são inéditos. O senhor incluiria o Raul Seixas nesse rol, ou não? Não, o Raul Seixas era um intérprete. Ele faz citação quase de Bob Dylan, mas ele não cria. Então, é uma citação. Como ele conhecia muito bem a Bob Dylan, ele tinha um grande carinho pelo Bob Dylan, então, o Raul Seixas é uma pérola, é um caso à parte. Ele pode fazer isso. Porque ele está... É uma citação. É uma citação. Mas tem coisas assim que são muito presentes do Bob Dylan no que ele canta. Eu vi o filme dele, adorei. Adorei. Muito bonito. E é incrível a aproximação que você vê com as próprias letras do Bob Dylan e tudo isso. Mas não é nem roubo, nem cópia, não. É uma citação mesmo. Está citado. Ele se apropriou de uma maneira muito bela. É uma reapropriação. É uma reapropriação. A poesia é para isso, mas eu não colocaria. Isso é uma pergunta que essas garotas que estão fazendo doutorado também me perguntam. Não, não colocaria o Raul Seixas. Precisaria de um estudo mais aprofundado para poder responder isso. Mas, assim, de cara, não colocaria. Pelo que eu vi do Raul Seixas, como eu escuto praticamente pelo menos uma vez por semana. Você vê, essa questão do roubo é tão interessante porque faz a gente trocar de perspectiva em relação ao significado da própria arte. À medida que a gente costuma, com um pensamento muito pouco crítico, confundir a produção artística, a obra artística, com uma simples propriedade privada, com a questão da mera autoria. Tipo, já que eu fiz, eu sou dono disso. E, claro, você pode até ser dono dos direitos e dos dinheiros que advêm disso, mas a ideia, quem pode ser dono de uma ideia ou dono de uma formulação ou de uma expressão? E eu acho bem bacana a gente pensar assim, usar livremente, reinventar. Se a gente usa livremente, é porque a gente está reinventando. Senão, a gente tem que citar, não é, gente? Agora, reinventar é desejável. Porque, não sei, veja bem, eu estou agora, terminei um livro que se chama Estética, fazer um pouco de publicidade. Estética como acontecimento, que eu mandei a capa para você ver, não é? E, neste livro, eu trabalho exatamente essa questão de como é que nós estamos fazendo um novo, como é que é possível, na vanguarda, fazer o novo a partir do velho. Por quê? Porque a vanguarda, hoje, está fazendo tudo o que a gente fez nos anos 50. O que é que vai dar, entre aspas, essa vanguarda, ou vamos chamar de arte contemporânea, e aí eu incluí nessa arte também a dança, mas pensando na escultura, pensando em tudo isso, e nos quadros de mestre, etc. Nós estamos nos anos 50. Na música, então, nem se fala, na música erudita. Nos anos 50. Nós pegamos o que chamaria de velho e, a partir do velho, nós estamos chamando de novo. E eu acho que é triste. Fiquei muito feliz quando eu vi que, finalmente, tivemos o prazer de conhecer um pouquinho, agora o Masp mostrou, o Caravaggio. Mas é incrível ficar com tanta gente que está fazendo, contemporânea, e dizendo que isso daí é a última palavra da novidade, era preciso que o Caravaggio chegasse. Primeiro, para mostrar essa luz cinematográfica. A quantidade de fotógrafos que usam Caravaggio para fazer fotografia e que se anunciam como os inventores daquele olhar. Gente, não tem problema nenhum. Estudar é a coisa mais linda do mundo. É a única nossa... Nossa única vingança é estudar. Essa é santa. Rapaz, é linda demais. Primeiro, o conhecimento é uma alegria. E, segundo, que bom. Você vê assim, Caravaggio, pois é, pior que estou saindo de uma exposição de fotografia era tudo isso. Não era nem uma questão de citar, era uma questão de se autovalorizar, dizendo, eu amo Caravaggio. Não precisava nem citar. E podíamos continuar se tivesse tempo a falar de não sei quantos autores de literatura, mas também compositores, toda a revolução, por exemplo, dos anos 50. loucura o que aconteceu na música erudita. E você vai ter o Hermeto Pascual que vai pegar isso muito bem quando, nos anos 80, todo mundo falava de eletrônica nos anos 80, música eletrônica. Ele vai para aqueles interiores do sertão, grava os bezerros, grava as crianças, gravam tudo isso e joga ali a alta revolução da música erudita que está acontecendo na França, na Alemanha, etc. Por isso que ele é um deus lá fora, por isso que ele é estudado lá fora, por isso que ele está nos cursos das universidades. Quem é Hermeto Pascual do Brasil? Porque ele consegue fazer o que há de mais contemporâneo a partir, entre aspas, do velho. Alguém chamado Pedro JMM diz assim, Dylan está em tour desde 1988. Never end tour. Por quê? Quer falar sobre isso? Não, mas bem rapidinho. É aquela coisa do do concerto que não termina mais. É o concerto que não termina mais. Não acaba mais. E por que ele deveria acabar? Visto que é uma guerra em todos os países que ele passa, por onde ele passa, pois não tem ingresso, não tem mais para vender. Aqui em São Paulo foi uma loucura, não consegui ver aqui. Quando chega aqui é um preço quase de um salário mínimo europeu. Quer dizer, que piração é essa? Quem é esse santo dos santos? Então o problema não é de Bob Dylan. De jeito nenhum. Absolutamente. A demanda é muito maior do que a oferta para falar de maneira bem nosso mundo atual. Ele é o exemplo mesmo de como drogar a população que quer consumir. Tudo assim, Ele vai, não gosta, mas vai no próximo ano para dizer, eu ouvi duas vezes. Eu posso garantir para vocês, não verei mais. Não quero esse Bob Dylan assim, ofegante. quero guardar essa imagem maravilhosa que eu tive dele. 23 anos ele tinha a primeira vez que eu vi. Não quero esquecer. E meu livro está nessa. Por que mesmo que ele assim, velhinho já e tal, não larga esse osso? Mas ele é um nômade, ele é um homem do circo. Quando ele vai dar os espetáculos dele, ele anda com o carro dele. Foi numa dessa que eu pude encontrar o Bob Dylan porque ele é um cigano, porque ele é um homem de circo. O espetáculo dele em Paris foi na Porta de Versailles e um dia é que ele vai colocar o caminhão dele, porque você sabe que ele não dorme no hotel, ele dorme no caminhão, um caminhão de circo, que ele viaja o mundo todo, sem esse caminhão ele não vai. É um caminhão de circo. Foi essa graça que eu tive. Ele estava numa floresta que fica pertinho da casa da minha família, na França, que chama La Forêt de Verrières. E eu vim à televisão a uma hora da manhã, uma hora da manhã, coisa rarissíssima, uma hora da manhã que o Bob Dylan estava chegando na Forêt de Verrières com mais de 70, mais de 70 policiais para protegê-lo, para ele poder entrar no seu caminhão. A Alemanha deixa o caminhão na entrada. quer dizer, um homem de circo, como é que um palhaço, como é que um homem de circo, como é que um trapezista pode abandonar o circo? Ele morre. Ele morre. E todo mundo quer ver o circo. E vão ver o circo, Bob Dylan. Então ele vai de circo. Agora entendi. Isso nunca tinha... Ajuda um pouco, não é? Nossa, boa essa resposta. Não, explica tudo, eu acho. Faz toda a diferença. Não, Mandir, é um cigano. Você precisa ver as páginas que ele escreve sobre o circo, é a coisa mais linda do mundo. E quando ele fica pintado de palhaço e tudo, veja os filmes, No Direction Home, e todos os outros, está presente. Mas como é um assunto, entre aspas, não muito nobre, então não se fala. Apesar dele falar demais, tem uma relação muito profunda com o circo, acha que um país sem circo é um país morto, que é terrível o que está se fazendo na América Latina. Ele tem estatística, ele é um doido. Ele é um rato, ele sabe tudo. Ele é um cigano, está aí. É um cigano mesmo, minha menina. É um homem de circo. É um homem de circo. Legal. E aqui, a Sandra pergunta assim, hackear, ela coloca entre aspas, pode ser considerado um enrabar, não filosófico, porém prático? Filosófico é prático. Mas não existe filosofia sem prática. A filosofia, por definição, é só prática. Se não é prática, não é filosofia. A filosofia mexe com amor, com a morte, com o gozo, com o desejo, com a insatisfação, com o medo, com a traição, com a vontade de poder. É um pouco mais prático do que a filosofia. O nosso corpo todinho. Ela não deixa uma, mas um buraquinho sem entrar. Não fica um orifício. A filosofia passa por tudo. Então, é só prática. Deleuze dizia isso, é só prática. O resto é teologia, outra coisa. Não vamos deixar nesse ramo. E o hacker, então? Eu não vejo absolutamente nenhum. a não ser quando se trata de uma resistência. Aí ele pode entrar num estatuto, por exemplo, de rabiamento. Quando é resistência? Mas ele aumenta, muito coberto por sabotagens, às vezes, sem direção. Eu acho que esse tipo de... Quando a coisa deixa de ser... Quando o talento, a inteligência, a capacidade desses meninos, que eu fico de joelho, admirando, sai da relação do jogo e passa para a relação unicamente, unicamente, de fazer mal a alguém, o hacker perde o lugar dele. É interessante quando acontece, por exemplo, os hackers, quando eles entram em uma relação de resistência, que eles vão, vêm e abrem, por exemplo, os segredos de polichinelo, os segredos de mentirinha dos Estados Unidos e dá no que deu, o mundo mudou. Aí sim. Mas ficar só... Saindo do jogo não dá mais. Você tem que ser um jogador. O jogador é o jogador de Herácto. O jogador é aquele que está brincando. É o jogo que ele chama agônico. Não se trata de jogar para fazer mal a alguém. Se trata de jogar, sobretudo, para poder exultar. Tem que ter prazer nesse jogo, mas esse prazer não pode ser em detrimento do outro. Então, totalmente pelos hackers, desde que seja resistência. Agora, quando entra na história das violências pequenininhas, ficar brincando com os sentimentos alheios, o Brasil já está cheio do fascismo ordinário que faz isso nas televisões. Já basta. Saímos agora de uma novela que a gente viu que deu como fascismo ordinário. O microfone é onde está? Aqui. Oi. Boa noite. Boa noite. Seu nome. Rosana. O Bob Dylan com o Cazuza, eles indiretamente, através das suas músicas e da sua filosofia de vida, eles mexiam em várias camadas do mundo, não só da juventude, porque naquela canção que o Cazuza fala, Brasil mostra sua cara, o Bob Dylan faz uma outra versão dentro do país dele ou em outros países. e, Daniel, eu queria saber em que ponto se os dois não são parecidos indiretamente ou diretamente se os dois, assim, eu não sei saber a sua opinião. Eu sempre fico impressionado com algumas músicas do Cazuza, sobretudo antes da última fase, porque eu acho que o Bob Dylan, mesmo nos momentos mais duros da vida dele, são sempre momentos de abandonos amorosos, nele, ele é um grande sofredor das paixões, é um negócio terrível, se arrasa, se arrasava, não aguentava, até hoje ele está esperando a Sara, até hoje, aquela fotografia que ele tem, os dois estão num momento da neve, e amou essa mulher e tudo isso. Então, tem momentos, no Cazuza, sim, mas eu acho que se algo aproxima, a situação não é a mesma, nós estávamos no Brasil vivendo para uma ditadura, então a coisa é muito, tem mais força ainda, não é, do pessoal de Brasília ter a capacidade de ter feito o que fez naquele momento. Claro que eles tinham também apoio quando você mora em Brasília, é muito fácil ter amigos senadores e tudo isso, mas eu não entro nesse tipo de raciocínio, eu acho que foi resistência mesmo, foi muito importante e que é o próprio do rock resistir. Mesmo quando, ah, mas e o rock progressivo? Não vou entrar nessa, não vou entrar nessa. E o que aconteceu com o Cazuza é isso, ele usou do talento dele, da inteligência, da genialidade, para, até certo ponto, falar aquilo que não podia nem devia ser falado. E de maneira direta. E a reação do público era tão grande que a polícia praticamente nunca baixou. Não era a história do AI-5, que aí sim, derrubavam tudo, quebravam tudo, amarravam, jaulavam, ali não. Mesmo porque nós estávamos no mundo mais ou menos protegido de Brasília. Brasília é muito especial, tanta coisa que a gente pode fazer em Brasília e não pode fazer em outros lugares, até o salário de professora primária lá é outro. é quase o dobro das mortais de São Paulo. É que nós somos mortais, lá em Brasília é tudo imortal. Então, Cazuza teve esse talento, mas teve também uma estrutura que fazia que ele não fosse um suicida nessa relação, de jeito nenhum, porque era perigoso. Mas deve, o Cazuza era um homem que escutava, um garoto que escutava o Abdila, a mãe dele diz, ele escutava o Abdila. Claro que é uma relação, mas não tão direta assim. E o microfone, onde anda? Aqui na frente, você queria fazer uma pergunta? Boa noite, professor. Eu sou o Kai. Eu queria fazer um recorte histórico. Eu achei interessante uma passagem que o senhor se refere ao Bob, dizendo que essa busca pela verdade, quando ele encontrasse, se daria esse encontro pela morte. Eu noto uma busca como um fator motriz de auto-evolução e acho que busca o termo correto mesmo. Como que isso se dá na modernidade? Como é que a arte, principalmente a música, o rock e outros estilos, se ocupam desse buscar por um pertencimento, pelo buscar de uma identificação numa sociedade que a gente sabe que todos os rótulos já caíram, não pertencemos a lugar nenhum? Como é que isso se dá? Porque quando eu penso o Bob numa sociedade que estava começando, principalmente pelos adolescentes, estava começando a exercer uma capacidade mais política, estavam sendo reconhecidos mesmo. Hoje em dia, quando a gente perde totalmente esse pertencimento tanto político quanto filosófico, quanto social, principalmente no Brasil, que é um país gritantemente absurdo em todos os sentidos, como é que a arte se ocupa dessa parte de buscar um pertencimento, de buscar uma verdade e essa busca estoica, quando eu encontrá-la eu morrerei. Como é que a arte se ocupa disso? Quer dizer, isso é muita coisa. Nossa senhora, um curso de filosofia. O problema de encontrar a verdade e morrer é porque a verdade não existe. Eu vou ter que acreditar que a verdade existe para poder continuar a pensar que eu vou encontrá-la. A verdade é uma imensa representação. A verdade não suporta o teste da realidade. Aí sim. Isso é desespero estoico, não é? É. Ela não suporta porque a verdade é uma imposição. Eu digo, é isso. E estamos todos dizendo amém. É, se aquele homem é homem, não é? Aí o homem tem força, o homem não chora. Meu Deus! Mas que papo é esse? A verdade. A verdade é, por definição, uma imensa mentira. Eu quero ver a verdade suportar a realidade. Você tem a verdade da AIDS. Terrível, né? Terrível. Aí você vê o diagnóstico, vê o discurso, vê os filmes, inclusive agora, mesmo se a coisa mudou muito, e aí daqui a pouco você conhece o aidético. Não é mais a verdade, você vai ter agora a realidade dele. A verdade não aguenta. É incrível, né? Ele continua sendo aidético, mas a verdade não dá conta desta realidade, porque a verdade só trabalha com o cérebro. Ela não consegue fazer a ligação, cérebro e coração. Ela ainda faz a divisão. é como se a alma não fosse um corpo e como se o corpo não fosse ainda incorporal e imaterial. Isso é a realidade, porque se eu disser isso, não é mais verdade. A verdade, o tempo todo, está me dizendo que a verdade é justamente aquilo que não é verdade, portanto, a crença. Se eu não tiver crença, como é que eu vou acreditar na verdade? Quem é que vai me provar pelo amor de Deus? Eu vou ter que acreditar, porque ela não dá conta do teste da realidade. A realidade é outra história. Ele é homem. Aí você começa a encontrar a realidade daquilo que é homem. Você viu a miséria do homem brasileiro, hoje? Em que ele foi transformado ou se deixou transformar? Você viu a realidade da mulher brasileira? O que é que tem de mulher em algumas configurações impostas, apresentadas, mas que a gente acata, porque atrás disso tem toda uma relação de lucro, toda uma relação de mais-valia. Como? Como é que fica esses critérios de verdade? A verdade não aguenta a análise, por exemplo, da desumanização do próprio homem. Podia ser interessante a desumanização, desumanização, podia ser muito interessante se eu tivesse o cuidado de fugir da verdade que está dizendo que só o que é humano é humano e fosse procurar neste humano a realidade que ela é inumana. É um homem sempre por vir. É um homem sempre a ser pensado. É um homem sempre assim reengendrado. Muda tudo. Eu tento, nesse livro meu, A Estética, como Acontecimento, trabalhar, mas o tema é muito delicado que a gente fica numa solidão imensa. como é que um brasileiro agora vai criar conceito? É proibido, bobinho. Não é porque você morasse na França que vai fazer conceito aqui ou porque você tem dupla nacionalidade. Sabe que, no Brasil, a gente não pode produzir conceito que fica a racismo até. Não tinha nem discriminação. Se você produzir conceito em filosofia, você não vai ter só a USP, não, os professores, porque não tem filósofo, não estou falando dos professores. Mas você tem a sociedade toda. Quem é que é esta metidinha aí? De onde é que vem esse louco dizendo que a verdade é uma representação, é um abuso de poder, é uma farsa, que a verdade é uma imensa, grotesca mentira? Aí, quando você começa a pegar os fatos e analisar, você diz, meu Deus, quer dizer que eu passei esse tempo todo achando que a verdade era a verdade. E descobri que é uma palavra de ordem que justificou, inclusive, toda a discriminação contra as mulheres. Quando o Papa Inocêncio VIII dizia o maior erro da humanidade é ter precisado da mulher. Estava criticando Deus aí, o Papa. Estava precisando da mulher para poder engendrar. para essa frase mais famosa, muito conhecida do Inocêncio VIII, para ser perdoada do erro de ser mulher, a mulher vai ter que parir com as dores do parto. Isto é a verdade, é isso que vai até hoje dirigir as dores femininas e, ao mesmo tempo, colocar o masculino numa solidão como raramente a gente conheceu na história do acidente. de um lado, a gente desmoralizou a mulher, aí veio o retorno do recalcado com as mulheres menacias e as outras. é o retorno do recalcado que é sem piedade, essa não é verdade, essa daí é real. Vá, vá agora trabalhar, não tem mais problema nenhum, concorrência desleal, acabaram com as prostitutas. As prostitutas hoje estão todas lá nas banheiras do Gugu, na televisão e tudo isso. Isso é uma covardia. Elas que tinham um papel social tão importante. Como é que está fazendo agora, meu Deus do céu? O que a gente vai fazer agora? Acabou. Acabou o repouso do guerreiro pobre. Aí vem o estupro e podíamos continuar. Na verdade, não brinca, não. Ela é tirana. Toda a verdade é tirana. Pois a verdade quer dizer que ela não vai mais ter movimento. Se não tem mais movimento, é como dizer que as ciências são exatas. Se a pessoa, e a gente acreditar numa loucura dessa, seja a pessoa física quântica, se fosse exata. Até hoje, a gente estava pensando que o caos não era uma ordem, tínhamos que esperar o século XX e o cara ganhar o prêmio Nobel. Gente, poupe-me. E a gente continuava com a fogueirinha aqui e tudo. Brincadeira. Nós estamos nessa, não é, gente? E a gente morre disso. A quantidade de somatização, de doenças imaginárias, de cansa, de cansaço. quando você dá o estigma da verdade, que é o grande estigma do século XXI, não é que foi criado agora, ele agora cicatrizou. A realidade não tem mais lugar. E a realidade é o lugar da invenção. Isso é que é legal, não é? Se não, você diz, o cara aposentou. Eu aposentei. Nunca na minha vida trabalhei tanto. Nunca na minha vida. Estou contrário à verdade. Aposentei. É um horror. Porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas que doideira é essa? O cara aposentou, agora vai morrer. Morra você. É bom se aposentar quando você tem o que fazer, não é? Ah, não. Eu nunca trabalhei só o que eu quero. Faço só o que quero. E acho que eu quero, se não quiser. Manda parar. Estava muito cansada agora. Mandei parar quatro contratos aqui em São Paulo. O pessoal fala como é que eu digo é? Isso faz dez dias, mais ou menos. Quatro contratos. É a liberdade. Isso daí é a realidade. Porque a verdade não trabalha com liberdade. E esse negócio que ele chamou de arte ali no meio da conversa dele? Sim, e a arte é o seguinte, a arte é aquela coisa do Nietzsche, estamos no mesmo assunto. A arte para nos salvar da verdade. Entendeu agora qual é a verdade nietziana? Obrigado por ter lembrado. Porque aí foi perfeito o acoplamento, não é? A arte para nos salvar da verdade. Só, Nietzsche é mais direto em alemão, é só a arte nos salvará da verdade. A verdade é essa. Fazendo o quê? Criando a realidade. Mas a realidade, o que é isso? Móvel, móvel como a vida. Móvel, mobilidade, nomandismo, transeunte, como toda a verdade, a força da realidade é isso, é que ela é movimento. Ela é movimento porque você envelhece, porque você está amando menos, porque você caiu numa paixão, numa paixão tão louca que te deixou doente. Tudo isso é realidade. A verdade é uma espécie de caricatura grotesca. ele é desempregado, já pensou a infâmia em cima desse termo. Quando você chega na realidade, o cara é desempregado, está criando é bode, está aí adorando com os bezerrinhos dele, recebendo a aposentadoria dele, o direitinho que ele recebeu aí de trabalho, recebeu cinco, está cuidando, ainda conseguiu uma Bolsa Família, como todo mundo faz milagre no Brasil, que é um país de uma capacidade criativa incrível. O cara com 30 reais já está vendendo din-din, a mulher já está vendendo... Pelo amor de Deus, isso é que eu gosto, movimento, movimento, senão o Brasil viraria uma favela e morreria com a sua verdade favelado. Favelado. O cara é favelado aluga 26 quartinhos na favela dele. Mas poupa-me com essas verdades, é assim que a gente volta em mais elementos. Muito demais. Quem está com o microfone? Ali. Safado. Essa galera sempre vem, Daniel. Ah, mas a minha não anda com o professor, não é? É. O senhor está lá atrás, olha só. A gente tem que filmar, que não está vendo, não sabe o que está perdendo. Oi, hein? Meu nome é Ronaldo. Eu vou fazer um adendo logo em seguida da pergunta. Tem um trecho, eu vou falar a grosso modo do Nietzsche, que ele fala... Eu enfrento a verdade como se fosse um banho gelado. Entro rápido, saio ligeiro. mas um jogo de quase lógica que eu fiz aqui, considerando, se a verdade é uma mentira, por que ela é insustentável? Se a verdade é uma mentira, por que ela é insustentável? É. Porque a mentira tem perna curta. Isso eu digo para todos os meus amigos, mesma mentira social, não é? Mesma mentira social, ela tem perna curta. a mentira não aguenta o teste da realidade. Senão, a gente mandaria todos os políticos se calarem e respeitar e parar de fazer programa de televisão. Porque não é possível, é só verdade. E o outro diz, você, simplesmente. Eu, a verdade, os falo. E quando Jacques Lacan, o psicanalista, o momento em Paris, eu tive esse, para mim foi ótimo, porque todo mundo riu, os que estavam ali sabendo que Lacan era muito mais inteligente, muito mais gênio, do que uma espécie também de padre, como muitos querem, sobretudo na Argentina e no Brasil. E Lacan fez uma coisa interessante. era um cara muito malandro, maravilhoso, não era um mala, sem alça. Ele diz assim, para rir, para ter dependência. Ele diz, eu, a verdade, os falo. Moi, la vérité, je vous parle. Nós, seis, dissidentes, já fazíamos, já me fazia, já estávamos em outra onda, começamos a rir. o auditório cheio, devia ter pelo menos uns 30 brasileiros, brasileiros adoram psicanálise, psicanálise e psicanalista. E os argentinos, claro, estavam coalhados, são os dois últimos países do mundo que fazem psicanálise hoje, Lacaniano, argentino e o Brasil, que na França agora é pago pela Seguridade Social, então, como é que fica a teoria do dinheiro, se não pagar, não dá certo? Bem, Lacan vai embora, não diz nada, eu, a verdade, falo e volta, como sempre, nos 15 dias. Eu digo, eu vou voltar, vou lá, eu quero ver de novo. E Lacan diz o seguinte, eu fiquei muito impressionado, não consegui dormir durante um certo tempo, porque eu disse essa frase, a não ser os dissidentes alemães, aprontou para a gente, que era na época, nós alemães, todos dissidentes com a psicanálise, éramos nada, um grupinho, como eles chamavam, um grupelho, éramos oito, a dez a rir, porque Lacan contava a perda maravilhosamente, mas só a gente ria. Eu quero dizer para vocês que é muito grave. Quando eu chego aqui, eu digo, eu a verdade os falo, eu estou me anunciando quase como Cristo, porque foi Jesus que disse isso, não é? Eu a verdade os falo, não é? Aí o silêncio foi maior. Resultado, como esta verdade nunca virou realidade, eu a verdade os falo, é hoje na psicanálise latino-americana, um conceito. Gostou? Fui. Um conceito. Está aí. Durma com uma dessa e acorda com uma cara bonita. É um muito... É muita vontade de religião, é a vontade de Deus. Por isso que Lacan, antes de morrer, fecha a escola. Ofandade total, gritos e sussurros, fechou. Gênio, Lacan. Fechou. Deixou todos, todos, ofensos. Mas é a mesma coisa que faz o Bob Dylan. É o que ele faz. A mesmíssima coisa. É a mesma coisa de chegar aqui, eu vi um concerto do Bob Dylan faz tempo, não sei se você viu o mesmo, porque eu fiquei com raiva também. Mas eu tenho mais possibilidade de entender, porque eu amo o Bob Dylan. A Amy Lova, completamente apaixonada, é uma história que vem de muito longe. Por isso que eu não quero mais vê-la agora, cansadinho, não. Quero guardar aquela imagem bonita, bem na Sésica. É isso aí. Então, está. Era isso a sua pergunta? Gostei da sua pergunta, está perigosa. Perigosíssima. Essa garotada aqui é muito perigosa. Isso é muito bom. Quem é que está com o microfone? Sinistro. Sinistro, a pergunta dele. Algumas perguntas, exatamente. Umas duas perguntas, quem sabe. Sabe que, enquanto você vai pensando na sua pergunta, deixa eu só falar uma coisinha aqui, eu fico sempre pensando. A gente falou dessa história, você falou dessa história do Lacan e o Bob Dylan como sujeitos que negaram esse lugar teológico com o qual eles são alçados. Lacan passou a vida negando. Pois é. E alimentando. Pois é. Então, mas sendo ao mesmo tempo lançado dentro desse lugar, até porque é uma figura tão expressiva, tão produtiva, tão criativa, tão inventiva, que não tem como. Ele não... vive transitando nesse território onde ele é visto e as pessoas acabam gostando dele, não tem... meio que não tem saída. Mas todos os artistas pop, o povo do rock, busca isso. Quer dizer, todos os caras ficam no culto narcísico mesmo da sua própria figura. E os fãs são esses filhos que, à medida que são rejeitados em qualquer momento, eles se revoltam. Então, você espera do Deus que ele represente o seu próprio sonho. Se ele se nega a representar o seu sonho, você não gosta mais dele. Por isso que eu vivo fazendo a crítica do fã. Acho que o fã é uma figura de tal forma dessubjetivada que ele precisa ser libertado a cada momento da sua própria crença. Exatamente. E se o artista, se o cara lá do qual ele gosta ajuda nisso, acho que é uma sorte. É uma sorte você gostar de um Bob Dylan que não gosta de você. É isso. Mas, já que você falou do mito, dei dez segundos que eu tinha escrito aqui uma frasinha, que é uma frasinha que o professor adora. Se os mitos... Isso é totalmente a cara do Bob Dylan. Se os mitos são sonhos públicos, e os sonhos são mitos privados, os mitos são sonhos públicos e os sonhos são mitos privados. Bob Dylan, o que ele fez? Ele se tornou, sobretudo, um sonhador público com as músicas, a poesia, a revolta, atingindo todos os segmentos sociais, praticamente, acabando com a ideia de bem e do mal. O bem e o mal. Acabou completamente. Nunca acreditou nisso. Ele sempre falava bem e mal. Bem traz o mal. Nunca bem e o mal. Porque isso daí já é meio doido. O que é bem e o que é mal é muito complicado. Era verdade. Mas o que ele fez? Ele simplesmente deixou... Os sonhos dele entrou na vida de todo mundo e, além de entrar aos sonhos dele, também aos pesadelos. Porque aí você começa... Se você entende... Mas tem muita coisa traduzida em português. Muitas coisas. Nossa, é só abrir. Mas se você pegar alguns... Muitas, não são algumas, canções de Bob Dylan, é de uma tristeza de arrancar o coração. E sempre a mesma coisa. É o cara que está abandonado. A quantidade de mulheres que tem nas músicas dele. as mais incríveis. Algumas músicas de grandes homenagens. E, sobretudo, no momento que ele está mais sofrendo. Mas é de uma dor de fazer medo. De uma dor de fazer medo. Esse mito também tornou-se um pesadelo para muita gente. Pode falar. Começou o nome? Boa noite, Marília. Quando você falou... Acho que a minha pergunta tem um pouquinho a ver com o que a Márcia acabou de falar. E, quando você falou dos personagens de Bob Dylan, não sei se foi muita viagem manha, mas lembrei muito do Buster Keaton, que ele se coloca como um instrumento para o público nos filmes dele. Aquela falta de expressividade facial. Ele se coloca como um instrumento em que o público projeta nele as próprias emoções. e fiquei pensando, será que o Bob Dylan não se usa como um instrumento para se esconder? A imagem dele de popstar, de rockstar, ele usa essa imagem como um instrumento também dele próprio? Olha, aquilo que eu disse, pela quantidade de livros, de fotografias de Bob Dylan, pelo fato de Bob Dylan ter pelo menos quatro, desde o começo, fotógrafos que envelheceram com ele, que são grandes nomes hoje da fotografia mundial, definem um pouco o Bob Dylan também como imagem. E ele se dava a esse trabalho, ele se entregava completamente, tudo tinha que ser imagético, tudo tinha que ser guardado, é um mundo de fotografias. Então, eu disse e repito, antes de tudo, Bob Dylan é uma imagem. E, quando eu digo uma imagem, portanto, onde cada um pode ancorar. Você pode ancorar, você pode deixar o seu navio lá ancorado. E, o que você vai fazer desse rosto que não é inexpressivo, no caso de Bob Dylan, não é inexpressivo, ao contrário, não tem mais lugar tão expressivo que é, é ele rindo, é ele com os óculos, é ele brincando, que é um grande palhaço, é incrível o que ele faz com os jornalistas. O cara que pergunta, mas seria muito difícil para você deixar seu cabelo penteado assim, como é que você faz? Ele disse, é muito simples, é só você dormir 20 anos com a cabeça no travesseiro assim, já fez a coisa. Aí pergunta, mas o que você acha da droga e tudo isso? Ah, a droga que eu gosto mais no mundo é o Brigitte Bardot. Sabe? Então, ele tem a imagem, agora, essa imagem do Bob Dylan é como a imagem do pensamento não dogmático. É uma imagem, mas é uma imagem como um pensamento não dogmático. O que é o pensamento não dogmático? É uma imagem por vir. A imagem não está dada uma vez por todas. Você pode, nessa imagem não dogmática, uma imagem, portanto, não acabada, não terminada, não pensada por antecipação, construir outras imagens. Toda a história do Bob Dylan é essa. Mas é, antes de tudo, uma imagem. Você tem escritores, por exemplo, tem um escritor francês que se chama Blanchot, um cara muito difícil, por exemplo, você não tem imagem dele. Se conseguiu para a morte dele faz dois anos ou três anos, se conseguiu uma fotografia, quase que a França ia abaixo. porque essa era a mitologia privada dele. Eu não tinha que tornar a mitologia dele privada pública, esse era o sonho dele. O sonho é privado, é uma mitologia, mas é minha. E, na hora que o Exército deu a fotografia, portanto, o Blanchot morre com quase 94 anos, deu um problema na França. E todo mundo gritou a questão da transformação da ética na moral. Queria satisfazer uma curiosidade da mídia é uma atitude moral e é aí que o tempo todo a moral se coloca contra a ética. Não tem nada a ver moral e ética. A moral é sempre a dominação. a ética é contribuição do pensamento, vamos discutir, vamos conversar, vamos ver isso. Não dá para julgar, preciso ser um catador de rua. Esse rosto é um rosto que é dado, mas, nesse rosto, existe uma mitologia que é a privada. Então, nunca eu posso acusar a mídia de fazer a minha cabeça sem, ao mesmo tempo, dizer que eu sou tão burro que eu não consigo ir além daquilo que a mídia está me impondo. Tem um efeito de sedução, tem uma imposição, mas você viu a publicidade toda da Globo, essa última novela que passou aí, que o Brasil todo chama de Carminha, que eu não sei que diabo é isso, mas deve ser um personagem. Sabe o que aconteceu? Como isso entrou como uma verdade, a própria imprensa desmontou a verdade mostrando que, no Brasil, ao contrário de toda a propaganda dia e noite, onde você abre, você não pode mais nem ler seus e-mails, está uma vergonha, não é? Não tem lei. A privatização foi sem lei, só com a verdade. A verdade tem que ganhar dinheiro. O que aconteceu? 139 milhões de brasileiros nunca viram essa novela. Espera aí, gente, vamos devagar. A coisa foi apresentada como uma verdade, o país, a Globo, inclusive, organizou todo o sistema de alarme, de dizer que ia ter o apagão e que o poder brasileiro político entrou nessa onda e aí estava todo mundo de prontidão. Como é que você constrói uma verdade que não aguenta absolutamente a relação filosofia é isso? A filosofia da verdade é essa. Eles se matam naquelas discussões dos filósofos na Grécia por uma história de como fazer para curar o soluço. É engraçadíssimo. Mas, cara, não dá? Mas como? Quem te disse isso? De umas horas e dez, quase que eles morriam. E, é claro, conversaram tanto que, quando terminou, não tinha mais soluço. Mas isso dá um pouco. Como é que a verdade não dá conta? Não dá. E este rosto, portanto, é um rosto a ser reconstruído, reinventado pela sua visão. Neste caso, você tem que ter o olhar de índio. Porque, com o nosso olhar já totalmente dominado, é muito difícil conseguir ver alguma coisa. O olhar de índio é que é o olhar daquele que gosta da surpresa. Não quer dizer que ele vai acatar. Mas o índio gosta muito da surpresa. Às vezes, até para dar uma flechada. Mas ele adora a flechada. Eu mesmo que ele gosta muito de caçar. Então, mexeu, a boa surpresa ou a má surpresa, pouco importa. Mas o índio adora o que é novo. Não considerar isso como acatar o que é novo. O índio adora o acaso. Adora as coisas que não estão organizadas ainda. Mas não quer dizer que ele vai acatar. Ele é sumamente inteligente, com uma prática estética raríssima, raríssima na história desse país. Eles não conheceram nem Michelangelo, nem Caravaggio, nem o Renascimento. Nem precisava, né? Acho que não. Ei, gente, nosso tempo acabou. Queria contar esse fato que, infelizmente, enfim, não tem mais essa conversa por agora, mas tenho certeza que ela vai ficar ressoando, causando sonhos e pesadelos por muito tempo em vocês. Daniel, superobrigada. Foi uma coisa meio teológica te escutar, embora tenha sido toda teologia negativa. Foi um prazer. E é ainda uma teologia. Ainda uma teologia mais demoníaca, no melhor sentido. Foi um prazer imenso. Fiquei tão feliz. Realmente, foi um remédio para a minha melancolia no dia de hoje. Obrigado. Enfim, muito obrigada mesmo. Nossa, foi tão bom. Sorte que amanhã eu vou falar com você de novo. Não, mas não vai ser o mesmo tema. Pode se preparar. Então vai ser tão bom quanto? Vai ser ótimo. Com você, a ser biótica, menina. A gente nunca fez nenhum programa ruim, nós dois. Nunca. A gente nem sabe o que vai acontecer e acontece. Um acontecimento. nós não nos telefonamos para isso, nada. Acho que é uma história de intensidade. E a intensidade é o silêncio do Bob Dylan, que não é a falta de palavra. O silêncio do Bob Dylan não é o mutismo. O mutismo é uma desarmonia. O silêncio é a relação dos gradientes. Funciona. Funciona. Entende? Obrigada, Daniel. Obrigada a vocês. A gente se encontra no mês que vem para o nosso próximo e último Filosofia do Rock desse ano. Até a próxima. Aplausos